Bom pessoal, hoje eu resolvi fazer esse vídeo para comentar de um ambulatório muito especial que tem na Universidade Federal do Paraná. Todas as universidades têm as suas deficiências. Então assim, falta dinheiro, às vezes é mal gerido o dinheiro público, às vezes falta má vontade de professores, má vontade de técnicos, de todo mundo. Só que muita coisa funciona super bem na Universidade Federal do Paraná. Uma delas é a pediatria. A pediatria aqui da Universidade Federal do Paraná é uma das melhores do país. E numa das aulas que a gente estava tendo, foi uma assistente social falar de um projeto que assiste crianças com síndrome de Down. Então síndrome de Down, vocês todos sabem como é, são aquelas crianças que quando falam Down a gente já lembra delas, que é uma síndrome super famosa, todo mundo conhece alguém que tem Down. E aqui na Universidade Federal do Paraná, o que acontece? E lá em 1994, 1993, essa assistente social teve um filho com síndrome de Down. E ela percebeu assim, bom, eu tive um filho com síndrome de Down e meu filho ficou perdido assim, eu não sabia onde levar. Então, por exemplo, a criança com síndrome de Down, ela tem várias alterações, ou não, depende do grau do problema dela. Alterações cardíacas, alterações pulmonais, então tem vários tipos de alterações especiais. Então, assim, essas crianças, elas ficavam soltas por aí, né, passavam mal, iam num hospital normal, tudo. Então o que é que aqui na Universidade eles fizeram? Eles montaram um grupo, um ambulatório, para atender crianças com Down. Então, por exemplo, a criança nasce com síndrome de Down aqui na Universidade Federal do Paraná, ela vai ficar a vida inteira acompanhando nesse ambulatório, né. Então ela vai ter consultas de seis em seis meses, né. Ela vai ter médicos especializados em síndrome de Down para cuidar dela, né. Então esse ambulatório, eles chamam de ambulatório da síndrome de Down. Ele é o maior ambulatório de síndrome de Down da América Latina, e está caminhando para ser o maior ambulatório de síndrome de Down do mundo. Eles atendem cerca de três mil crianças. Então tem três mil crianças que ficam nesse ambulatório, né. Todo ano, eles vão fazer consultas. E o que se faz nesse ambulatório? Desde consulta normal com pediatra, com geneticista, né, que vai cuidar, que vai ver, pedir exames para investigar se ele tem alguns problemas mais prevalentes nessa síndrome. Eles também têm programas para encaixar essas pessoas no mercado de trabalho. Então eles têm pacientes de 50 anos, 60 anos. Então eles tentam arrumar empregos para essas pessoas, né. E outra coisa também, é... Por exemplo, tem muitas crianças com síndrome de Down que têm alterações cardíacas, que precisam fazer cirurgia o mais cedo possível para viver melhor. Então, nesse ambulatório, eles já fazem uma triagem desde quando a criança nasce, para ver o que essa criança precisa fazer. E aí o hospital fornece para essas crianças tudo. Então é uma coisa super linda, uma coisa que funciona, sabe. Então esse ambulatório, ele funciona das terças e quintas aqui na universidade, é da meio-dia às 18 horas da tarde. Galera, atende crianças da Bolívia, do Equador, do Paraguai, da Argentina, do Brasil inteiro, né. Então tem crianças de Rondônia que tratam aqui, do Porto Alegre que tratam aqui, né. E é um ambulatório super bonito, super bonito, que foi montado em 1997. E hoje é uma equipe multidisciplinar. Tem nutricionista, tem psicólogo, tem terapeuta ocupacional, tem tudo ali para fazer de tudo, para fazer de tudo para que essas crianças cresçam na maior normalidade possível dentro do problema delas, né. Então essas crianças, elas são, desde pequenininhas, elas são, entre aspas, obrigadas a desenvolver o que elas têm de melhor, as habilidades delas, né. Então elas são incentivadas a melhorar as habilidades delas, né. Então é um ambulatório super legal. Então a pediatria da Universidade Federal do Paraná é muito bonita, é muito organizada. Por exemplo, na hematologia pediátrica, que é um ambulatório que a gente tem aqui também, que cuida de crianças que têm desde câncer até crianças que têm uma anemia por ferro priva, por carência de ferro. É super lindo os ambulatórios, é tudo branquinho, é tudo bonitinho. As mesas, todas aquelas mesas, por exemplo, mesas da, 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 mesas de, daquela marca famosa, que eu não posso falar o nome, é, as secretárias, os médicos, são super gente boa, super amigos dos pacientes, sabe. Tem psicólogo, tem o laboratório que funciona lá, então o médico quer pedir um exame, o exame já é feito ali na hora para o paciente. Então é super legal, é super massa mesmo esse ambulatório, a pediatria na Universidade Federal do Paraná, né. Então um grande abraço a todos, dão um joinha para o nosso vídeo, inscrevam no nosso canal, curtam a nossa fanpage, adicionem no Facebook para quem quiser, e compartilhem o vídeo aí para todo mundo, né. Galera, um grande abraço a todos, se cuidem, sucesso, muito sucesso, tchau, tchau.